E nós vamos começar o programa com uma parte que vocês já sabem, né? Eu adoro, porque eu sou gordinha, então eu gosto de comer. E a gente vai falar de uma receita que não é pra gordinhas. Aliás, até é pra gordinhas, né? As gordinhas que querem ficar magrinhas. Quem tá aqui com a gente é a Flávia Lachione. Tudo bem? A Flávia que veio preparar uma receita muito especial. É um pão de batata doce sem glúten e sem lactose. Flávia, como assim a gente vai fazer um pão sem glúten e sem lactose? Pois é, Moniela. A gente vai fazer um pãozinho com umas farinhas diferentes, livres de glúten e com batata doce. E ele não vai nada de leite, manteiga, então também sem lactose. Seja muito bem-vinda. Deixa eu trocar de lado aqui, porque você vai precisar usar este lado aqui da nossa bancada. E Flávia, o que a gente vai precisar pra fazer essa receita inusitada? É, olha só. A gente vai precisar... Não são muitos ingredientes. Vamos precisar de psyllium ou farinha de linhaça. Um pouquinho de água, purê de batata doce já cozida e amassadinha, um ovo. Aqui a gente tem o fermento biológico seco, que é aquele fermento pra pães, não é o fermento branquinho que a gente usa pra bolo. Certo. Um pouquinho de açúcar mascavo, farinha de arroz, polvilho doce, azeite de oliva e um pouquinho de sal. Perfeito. Quantas batatas? Ah, isso dá mais ou menos uma batata grande. Uma batata grande? Então tá bom. O que a gente tem que fazer então pra fazer este pão de batata doce? Então, primeiro a gente vai começar hidratando o psyllium em um pouquinho de água. Isso daqui a gente vai fazer porque o psyllium é uma fibra que vai auxiliar o pão a ficar mais macio e ter uma liga mais gostosinha. Porque às vezes tem uns pães sem glúten que ficam um pouco esquisitinhos, sabe? É difícil de encontrar esse ingrediente? Não, hoje em dia não é difícil. Em lojas de produtos naturais a gente encontra com facilidade. Ah, então tranquila. Então eu vou mexer aqui e vou deixar ele esperando só um pouquinho que ele vai formar um gelzinho, né? Coisa rápida. Ô Flávia, você ensina essas receitas todas? Você tem um vlog, né? Uma blogueira? Isso. Pois é, eu ensino elas no meu canal do YouTube, no meu site, no Facebook, no Instagram. Lá tem várias receitinhas que eu sempre posto. Eu até tenho algumas informações aqui, ó. Você tem mais de 118 mil seguidores no Facebook. Já alcançou a marca de um milhão de visualizações no YouTube. É. Que bacana, hein? É, legal. Depois a gente vai estar passando aí embaixo nas letrinhas, mas depois eu paulo também todos os caminhos. Legal. Vamos lá, Flávia, o que a gente precisa? Bom, agora a gente vai misturar aqui o nosso purezinho de batata doce, que como eu disse, é só cozinhar a batata doce com água, descascar e amassar, sem segredo. É uma xícara que a gente usa, tá? Uhum. E aqui nós vamos colocar o fermento, o açúcar, que o açúcar nessa receita, às vezes o pessoal quer tirar, né? Porque, ah, não quero comer açúcar. Mas esse açúcar, ele é alimento pro fermento. Então, ele é necessário pra fazer essa combinação. Exatamente. Não tem como fazer sem o açúcar. Eu tô usando mascava, mas pode ser qualquer um, tá? Mascava é mais saudável. É, ele é mais saudável, assim. E o nosso ovo. Então, deixa eu quebrar aqui. E vou adicionar com os outros ingredientes. Agora, eu já vou colocar aqui o psyllium. E olha que interessante. Nossa, em pouquíssimo tempo ele já ficou durinho. Você viu? Como se fosse uma gelatina. Não sei, ficou bem passosinho. Exatamente. E esse é o poder das fibras. Elas absorvem bastante líquido. Por isso que a gente tem que comer bastante fibra? E tomar bastante água, porque senão... Não adianta o um ou o outro. É bom ter essa combinação. Exatamente. E a gente teve o exemplo vivo aí. Viu que legal? Que bacana, fica impressionada. É muito legal, né? E aqui esse pãozinho vai ser bem mais nutritivo, exatamente por causa da escolha dos ingredientes. Então, a gente tem o psyllium, que é fibra pura, a batata doce, que também tem bastante nutrientes. Então, é bem legal. Aqui a gente vai misturar. Pode ser assim como eu estou fazendo mesmo. Nem precisa de batedeira. Até virar uma massinha homogênea. Essa receita, você que foi descobrindo, buscou inspiração em algum lugar, porque eu sei que... Como eu disse, né? Para você, na hora que nós nos encontramos aqui, eu já pulsei tudo no seu site lá. Pois é. Eu sei que tem algumas coisas que você busca experimentando e vai encontrando. E essa receita? Essa daqui é uma história bem legal. Eu tenho uma super amiga, que ela também é chefe de cozinha natural. E nós demos alguns cursos juntas pelo Sul. A gente fez Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E essa receita aqui eu aprendi com ela. Então... Mas tem várias que eu adapto, pego inspirações também na internet, pego receitas de família, assim. Tem que ter dom, não adianta. Eu falo, vocês que vêm aqui no programa, que a gente tem um contato mais próximo, realmente é um dom, porque preparam receitas tão deliciosas e maravilhosas, que você fala, ah, mas vai colocar açúcar aqui, não vai dar certo isso. Na hora que vê, ficou perfeito. É, legal, né? Flávia, e você tem intolerância à lactose, à glúten, por isso que decidiu e seguiu o rumo da culinária saudável? Exatamente. Eu comecei por problemas de saúde mesmo, e sempre gostei muito de cozinhar, mas não podia mais comer o que eu estava acostumada. Então eu resolvi ir para a cozinha, fazer minhas adaptações e criar receitinhas que eu pudesse comer sem me sentir mal. Olha só que bacana. Agora, ó, a gente está no ponto certo, viu? Que virou tudo uma massa única. E agora a gente vai colocar as farinhas, que é que eu estou usando a farinha de arroz. Também é bem fácil de encontrar o gendim, em mercados comuns a gente acha. E o polvilho doce. A gente vai colocar, já aproveitar, o azeite e o sal, que é uma pitadinha. Olha só que interessante. Foi açúcar, foi sal. E vai ficar gostoso. Eu tenho certeza absoluta. É o que a gente sempre fala, às vezes usa esse exemplo quando a gente vai falar de uma equipe. O que é mais importante numa equipe? É o gerente? É o líder? O que é? A gente pensa numa receita. O que é mais importante nessa receita? Você fala, não, é a farinha, né? A gente vai fazer um pão, mas se não tiver essa pitadinha do sal, não funciona. Então, isso é um exemplo claro, porque assim, às vezes aquele, você fala, não, é um trabalho pequenininho, não tem lá tanta importância, mas é claro que tem. Sem esse trabalho pequenininho ali, nada vai funcionar direito, não vai ficar tão bom. É verdade. Tudo faz parte. Isso é muito bacana. Tudo é importante, né? Agora eu vou pegar e vou terminar de amassar com as mãos mesmo. Que é sempre legal, quando a gente vai fazer pãezinhos, colocar um pouquinho da nossa energia, né? Do nosso amor na massa. E também pra sentir o ponto dela. Então, eu vou terminar de amassar com a mão mesmo. Que interessante que você falou de colocar energia, né? Quando a gente faz uma receita realmente com muito amor, parece que ela fica mais gostosa. A gente tá irritado, prepara alguma coisa, desandou. É verdade. É desandou, porque a gente não tá no caminho, por isso que desandou. É verdade. Ó, a massa tá quase pronta. É bem rapidinho de fazer. É rapidinho mesmo, né? Agora eu vou só desgrudar da mão aqui. Vou aproveitar pra passar os seus contatos. Olha só o site. Lactosenão.com Tá lá no Facebook, Lactosenão. No YouTube, Lactosenão. Tá facinho, gente. É só colocar lá no Google, Lactosenão, que você acha todos os canais. Facebook, Instagram, YouTube. Tudo. As entrevistas que ela já deu. Eu fiz isso. Então, faça isso. Faça isso. Então, aqui ó, nossa massa tá prontinha. Grudou um pouquinho aqui na minha mão, só porque ela ainda tava finalizando. Mas na hora de fazer as bolinhas agora, é uma massa que não gruda. Então, esse é o ponto certo. É importante o pessoal por em casa fazer, ficar de olho nisso. No ponto, exatamente. Às vezes precisa colocar um pouquinho mais de água, às vezes um pouquinho mais de farinha, mas normalmente ela dá certo seguindo a receita, já fica assim. Certo? Agora, deixa eu só... Posso aqui lavar a mão? Vai lá, fica à vontade. Tirar aqui o excesso. E quem quiser mais receitas, tipo, olha que interessante, de repente eu tenho intolerância à lactose, a glúten, ou alguém em casa, o filho, o marido, sei lá, eu quem fala assim, olha, preciso preparar uma receita, de repente está sofrendo tanto, comendo coisas restritas, e enfim... Então, dá para ir lá nos seus canais todos e ter acesso... Tem várias receitas, sim. Essas receitas todas. Isso. Ah, obrigada pela ajuda. Imagina, eu vou aproveitando e vou limpando. Eu faço assim em casa. Ótimo, é bom. Sempre que é um ajudante na cozinha, eu adoro também. Agora, a gente vai modelar os pãezinhos, tá? Essa massa, como a gente consegue trabalhar com as mãos, a gente pode fazer o formato que a gente quiser. Dá para fazer pães maiores, pães menores, compridinhos, redondinhos, colocar na forma e fazer um pão de corte também. Certo. Ela é bem versátil, é bem legal. Então, a gente vai porcionar, fazer pãezinhos menores, assim todo mundo aqui da produção pode comer. Eles amam, viu? Porque é uma disputa. Eu também amo. Eles falam assim, ai, guarda para mim, por favor. Porque às vezes, às vezes termina a culinária, né? A gente ainda tem outras coisas para seguir aqui com o programa. Eu falo, ai, guarda, se não, sai ali, Flávia, o negócio é assim, ó. Desaparece, porque são receitas deliciosas, todo mundo quer se aproveitar. Que bom, né? Isso é um bom sinal. Não, isso é um bom sinal, que só vem, gente, ó. Ótimo. Então, agora, conforme a gente vai modelando, a gente dispõe eles em uma assadeira e é basicamente isso. A gente vai enrolar. E aí tem uma dica bem importante, que como a gente está usando o fermento para pão, esse fermento, ele precisa ser ativado antes de ir ao forno. Certo. Então, como que a gente faz isso? Depois que a gente modelar todos eles, a gente vai cobrir, deixar ele quietinho, uns 15, 20, 30 minutos, até ele dar uma primeira crescida. Certo. Quando ele fez isso, a gente coloca para assar super tranquilo e aí ele fica prontinho. Ô, Flávia, tem diferença, por exemplo, ah, fiz bolinha ou deixei ele inteiro com relação ao tempo que vou deixar ele no forno? Tem um pouquinho, sim. O tempo de forno, ele pode diferir pelo tamanho da sua preparação e pelo tipo do seu forno também. Ah, tem que tomar cuidado com isso. Vai queimar a receita, pelo amor de Deus. Não tá. Então, como que faz, para de repente? É porque aqui a gente não vai conseguir mostrar, mas como que faz para a pessoa ter um pouquinho de noção? Olha, já cresceu, cresce muito, cresceu. Isso. Ele cresce, assim, mais ou menos daqui, ele vai ficar mais um terço a dois terços maior. Tá. Então, ele não vai crescer tanto. E quando ele ficar douradinho, tá na hora de tirar. Gostoso. E o cheirinho, né? Quando faz, dá o cheirinho de pão, tá pronto. Ah, gente, é, né? É um bom indicativo o cheirinho, o cheirinho de pão. É. Flávia, você descobriu há quanto tempo que, ou qual idade que você tinha a intolerância à lactose e à glúten? A intolerância à lactose eu descobri quando eu tinha 21. Então, já faz alguns anos. Imagino, né? Alguns anos, tô imaginando. Tudo bem. E o curioso é que o glúten eu só descobri mesmo, assim, com o diagnóstico ano passado. É mesmo? É, foi bem difícil conseguir o diagnóstico, porque não sabiam explicar exatamente qual era a causa do mal-estar que eu tinha, porque não era só a lactose, mas não sabiam o que mais poderia ser. Então, demorou um pouquinho. Por que você, desculpa te perguntar, mas de repente tem alguém lá em casa que fala assim, opa, ou até mesmo eu, né? Fala, ó, peraí, acho que esse é sintoma, eu tô sentindo, não tô conseguindo descobrir o que que é. O que que você costumava sentir, assim, que te fez a procurar especialistas? Eu, assim, tinha um mal-estar meio geral, mas um pouco mais focado no sistema digestivo. Então, dava muita dor, muito inchaço, tinha enjoo. Eu tinha dor de cabeça também, alergias na pele. Eu me sentia cansada, com falta de energia, sabe? Então, era um conjunto de fatores. Era um mal-estar, assim, generalizado, mas focado mais aqui nessa questão digestiva, porque realmente a gente não consegue digerir quando tem a intolerância, né? Parece aquela coisa que fica fermentando dentro da barriga. Fala, ó, meu Deus, o que que tá acontecendo? Exatamente, era bem essa a sensação. Mas aí o médico te indicou que, olha, pode ser também o glúten, ou você por experimentação? Na verdade, foi a minha nutricionista. Os médicos, eles não tinham conseguido identificar se era o glúten, então, junto com a nutricionista, eu consegui. Passei por vários médicos, na verdade. Até consegui identificar que era lactose e glúten. Porque da lactose a gente consegue fazer o teste, né? O exame de sangue, isso. Ele é mais fácil, é um exame um pouco chatinho, mas pelo menos o resultado é certeiro. Aí o glúten que ainda tem um pouquinho, pode dar falso negativo, é um pouquinho mais complicadinho. Muita gente fala que quando vai fazer dieta, fala, ah, eu vou tirar o glúten. Você como especialista aí, né, não só por conta da intolerância, mas também porque tá muito ligada a essa cozinha natural. O glúten realmente ajuda a gente a desinchar, mesmo pra quem não tem a intolerância? Então, ele ajuda por alguns fatores. O primeiro é que se você começa a evitar glúten, você para de comer muita besteira, né? Porque pão, massa, biscoito... Já é um bata de um corte nas bobagens, né? Você limita muito as suas opções. Então, aí você já acaba dando uma desinchada, até uma emagrecida por esse fator. E o glúten em si, pra algumas pessoas, ele é bem difícil de digerir, o que causa um quadro um pouco inflamatório. Então, tem pessoas que se sentem melhor ao cortar o glúten por causa disso, que daí elas vão se sentir menos inflamadas e desincham também, elas têm mais disposição, perdem alguns quilinhos. Então, é possível. E é fácil fazer uma alimentação sem glúten, sem lactose? Então, a maioria das pessoas acha que não, mas é, sabia? É mesmo. Porque muito da comida, assim, de verdade, que a gente chama, né? A comida que nossos avós, nossos pais sempre comeram, é comida naturalmente sem glúten e sem lactose, se você for pensar... O arroz e feijão? O arroz e feijão, exatamente. Se você for pensar as carnes, frango, o ovo, verduras, frutas, tudo isso é sem glúten e sem lactose. E os produtos, hoje em dia, também têm bem mais opção, pra quem quiser. O arroz e o rótulo é uma boa dica, né? É, pega, dá uma olhada no rótulo, de repente tem um produto gostoso. Tem pão, gente! Olha isso, tem pão sem glúten e sem lactose. A gente não colocou nada de leite aqui, nada. É, verdade. Se fizer assim, redondinho, quanto tempo de forno? Mais ou menos de uns 20 a 30 minutos. Claro que tudo isso, como a Flávia já disse, vai depender do seu forno, da temperatura que você colocou. e teremos aqui o pãozinho dessa forma. Isso, ele prontinho. Olha que lindinho que ele fica. Tá lindo mesmo. Eu vou pegar um guardanapo aqui, Fala, porque eu vou comer. Eu não sou boba nem nada, né? Ai, tomara que você goste. Eu sempre fico nervosa essa hora, sabia? É mesmo? É uma hora tensa pra vocês? É uma hora maravilhosa pra gente. Até nos meus cursos, as alunas vão provar. Ai, meu Deus, é a hora da verdade. Eu quero pão, gente! Deixa eu mostrar aqui, aproveitar que eu cortei com a mão. Dá pra ver? Dá pra ver, Guto? Aí. Olha só. E ele é bem consistente, né? É. Ficou bom? Maravilhoso! Você guarda? Que delícia! Vai passando os seus contatos aí enquanto eu como, Flávia? Então, ó, quem gostou das receitinhas, tem várias outras. Tanto no canal do YouTube, no Instagram, no blog, no Facebook. Sempre tem receitinha nova, estão sempre receitinhas nutritivas, sem glúten, sem lactose e fáceis de fazer. Tipo essa. Flávia, peraí, deixa eu mastigar. Você gostou? Você guarda pra mim? Claro! Como sua vida, coloca lá no camarim. Vou guardar. Porque, gente, é sério, não é que eu sou gulosa. Não, também é por conta disso. Mas é porque senão come, desaparece. Flávia, muito obrigada, viu? Obrigada por você. Você já é sempre bem-vinda, primeira vez que a Flávia vem até aqui ao Vida Melhor, participar aqui na Rede Vida de Televisão. Eu adorei o convite. Você já é sempre bem-vinda, porque a gente adora, viu? Que bom, obrigada, foi um prazer. Um beijo. E, ó, não é pra levar embora, hein? Não, já. Guarda, esquece, põe na bolsa, leva embora. Vou matar a Flávia. Um beijo, brigadão, viu? Obrigada a você. Um beijo.